Mais um Terrenante Responde, começando por aqui hoje. Aquele programa onde vocês trazem um monte de perguntas e eu trago um monte de respostas. E aí vocês ajudam nas respostas, vocês fazem mais perguntas e viram aquela coisa bem legal do nosso hobby. Porque a gente está aqui para aprender, para ensinar, para pesquisar, para descobrir um monte de coisas juntos. Vocês fazem um monte de perguntas e eu tenho que correr para conseguir pesquisar tudo e trazer melhor respostas para vocês. Então todo mundo ganha, porque aí a gente enriquece cada vez esse nosso hobby com boa informação, com boa cultura e tudo mais. Então hoje a gente tem mais um monte de perguntas por aqui. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, porque fizeram um monte de perguntas. Então talvez eu deixe algumas lá para as outras semanas. Porque nas outras semanas vai ter algumas mudancinhas por aqui, mas só temporárias. Depois eu explico. Mas se você fez a sua pergunta nessa semana e eu não respondi, não fique chateado. Eu não esqueci de estar aqui para as próximas semanas. Bom, vamos parar de enrolar. Vamos conseguir por aqui, porque está cheio de perguntas muito legais. Antes, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Também deixe sua curtida por aqui também. Faça seu comentário, sua pergunta, o que você quiser por aqui. A gente fala sobre isso nos próximos vídeos. Também mostre esse vídeo para algum amigo seu e se torne membro do canal do Terrancio e vai, cara. Você dá uma ajudinha aí. Que custa, meu? Cinco reais? Pô, eu estou aqui todo dia trazendo um monte de informação para você. Todo dia, às sete da noite. Que custa? Vamos lá, então. Vamos responder algumas perguntas. E a gente já começa com o DM Silva. Ele é meu amigo lá do Japão. Não encontrei ele por lá. Mas ele está sempre por aqui e ele está falando sobre licenciamento da Mattel. Então ele está perguntando como que, quando a Mattel adquire uma licença, por exemplo, de Velozes e Furiosos, como isso funciona? Eles compram uma licença para cada modelo? Ou essa licença vale para todos os modelos que aparecerem em todos os filmes? Tipo do filme 3, tem muitos modelos que já saíram, mas o Mazda do Han nunca apareceu na Hot Wheels. Porém, tem um exemplar da Atômica. Pode acontecer de outras marcas, tipo a Atômica, comprar os direitos para apenas um carro específico? E a Mattel, que talvez tenha poder sobre toda a franquia, não poderem lançar esse carro? Cara, a gente não sabe. Como toda vez que me perguntam aqui sobre licenças, a gente não sabe muito bem como funcionam esses contratos de licenciamento. Afinal de contas, cada um deles é de um jeito. E assim, claro, eu estive lá nessa minha viagem na Ásia e eu estava conversando com alguns fabricantes e eu estava falando que essas licenças geralmente são muito caras. Então, eles têm que saber o que eles estão fazendo para poder ganhar algum dinheiro com essas licenças. Afinal de contas, são contratos bem complicados. E tem contratos que são exclusivos, tem alguma exclusividade. Ou seja, só uma marca pode reproduzir os carros daquela franquia. Ou então, tem licenças que não são exclusivas, que mais outros fabricantes podem explorar aquela marca. Então, a gente tem de tudo por aí. De Velocity Furiosos, para escalar 1 para 64, a Hot Wheels detém a licença para fazer essas miniaturas. Com relação à Atômica, a Atômica também faz na escala, não 1 para 64, mas faz 1 para 60, alguma coisa assim. A gente não sabe se eles conseguiram uma brecha para poder produzir somente para o mercado japonês ou se eles sublicenciam com a Mattel para conseguir fazer isso. É estranho mesmo que a Mattel não tenha feito até hoje o Mazda Velocity e a Atômica tenha feito. Mas talvez tenha sido uma escolha aí da Mattel. Talvez eles não possam fazer essa licença com a Velocity. A gente não sabe. E essas licenças também envolvem um monte de coisa. Não é que eles tenham a licença de Fast and Furious que eles podem sair fazendo todos os carros. eles têm que ir de montadora em montadora para ir fazendo as licenças. Eles podem usar o nome Fast and Furious. Eles não podem usar muitas vezes as fotos ou a ilustração dos atores ou cenas do filme. Isso daí também é regido pelo contrato. Se eles tiverem que licenciar as fotos dos atores também, aí já é outra conversa, mais complicado ainda. Então eles têm que ir de carro em carro, de companhia em companhia para licenciar. Então é por isso que algumas marcas não aparecem nessas licenças. Mas é tudo muito complexo. A gente não sabe totalmente como que funciona. Mas, assim, alguma coisinha a gente sabe. Mas legal a sua pergunta. O Fat Orange Cat Garage. Caramba, que nome, hein? Ele fez algumas perguntas aqui. A primeira delas é... Ele gostaria de saber como é andar nas ruas da China. Principalmente a questão de segurança. Se é tranquilo andar por lá. Cara, absolutamente tranquilo, cara. Assim, eu até fiz um vídeo essa semana. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. Onde eu resumi bastante o que aconteceu nessa minha viagem pela Ásia. Mostrei algumas cenas inéditas e tudo. E eu comento justamente isso. Assim, na China, você pode andar com maços de dinheiro pela rua. Chapalhando, gritando. Que ninguém vai te... Ninguém vai te assaltar, né? Mesmo em Hong Kong ou no Japão. Ninguém rouba seu celular. Eles nem imaginam pra que alguém vai roubar um celular. Afinal de contas, todo mundo tem e é barato de comprar. Então... Mas na China é muito tranquilo. Eu não vi miséria na rua. Eu não vi violência alguma. Eu mal vi a polícia de lá. Então, é tudo muito tranquilo na China. Me senti muito seguro por lá. Ele também tá perguntando se existem miniaturas 1x64 de carros chineses. Tipo o Li Fan, X60 e 530. E se os chineses colecionam carros de montadoras de lá. Bom, esses dois especificamente, eu dei uma pesquisada aqui. Só consegui achar na escala 1x18, né? 1x64 eu não achei. Mas tem uma marca lá que é bem popular e que eles fazem bastante réplica de carros chineses. Que é a X-Car Toys. Então, dá uma olhadinha nesses carros. Eles têm muita coisa legal. E aí você encontra por lá vários carros chineses. É uma marca bem interessante. Eu até comprei um lá nessa viagem. Eu mostro lá naquele vídeo. E ele também tá perguntando se existe alguma palestra minha completa no YouTube. Não, não tem. Até porque, assim, justamente eu quero que as pessoas me convidem. Querem que tenham uma experiência legal comigo lá dando uma palestra. Falando de coisas que eu nunca falei por aqui. Então, por isso que eu não vou ter uma palestra minha aqui no YouTube. Mas sempre que me convidam pra essas palestras aqui pelo Brasil ou pelo mundo inteiro. Eu sempre dou um jeito de tocar em assuntos diferentes que sejam pertinentes ao momento e ao local também. Então, se você tomara que um dia já se encontre alguma palestra por aí pra você assistir uma palestra minha. O Igor Luiz, ele é membro aqui do canal e ele tá sempre perguntando por aqui. Ele tem uma curiosidade de bastidores. Qual o material e equipamento que você tem pra gravar os vídeos? Tem canais gringos com muitos recursos, né? De dinheiro que usam câmeras sofisticadas e uma super edição. Esses vídeos são simples e muito bons. Obrigado. Poderia explicar um pouco mais sobre essa produção de conteúdo? Pera. Basicamente, minha produção é essa daqui. Tem um tripé, né? Pra segurar o meu celular. Que é onde eu gravo um celular Android como qualquer outro. Mas, como a câmera é um pouco melhor, afinal de contas, eu comprei um celular um pouquinho melhor do que eu tinha antes. E a minha estante aqui, que fica de fundo. Então, só isso é a minha produção. E também na parte de edição, eu uso, eu uso sempre. Eu sempre usei os computadores da Apple, né? Desde 1985, alguma coisa assim. 86, eu fui um dos primeiros usuários de Apple aqui no Brasil. Escrevia em revistas sobre computadores da Apple. E, então, eu sou bem apaixonado por eles. E eu faço uma edição por lá. Eu faço num programa, assim, da Apple mesmo, chamado iMovie. Que é bem basiquinho, bem simplesinho. Mas eu gosto dessa simplicidade. Porque eu não fico perdendo tempo com o resto, né? Mas, em breve, eu vou ter que mudar também esse programa de edição. Porque ele não é compatível com 4K. E ele também deixa a desejar. Ele é muito lento pra renderizar os filmes. Pra salvar os filmes. Então, eu vou ter que ser obrigado a trocar de software. Provavelmente eu vou pro Final Cut. Ou, então, pro After Effects. Alguma coisa desse tipo. Mas, assim, tudo quem faz sou eu. Tudo quem faz da gravação, de edição. Mesmo filmagens externas e tudo. Sou só eu e meu celular. E eu gosto de digitar tudo no computador. Eu não gosto de digitar no celular. E a ideia de ser simples é essa mesma, né? Não tem nada por trás disso. Porque, assim, desde o começo. Quando eu comecei aqui o canal do The Hunted. Muitas pessoas vieram pra mim, né? E eu agradeço sempre todas as dicas e tudo mais. Elas vieram e falaram. Não, você tem que colocar uma abertura super legal. Tem que colocar uma música de fundo. Pra que, quando faltar a sua voz. Ficar essa música pelo fundo. Pra as pessoas não se entediarem. Mas, eu não concordei com nada disso. Eu acho que tem que ser sempre simples. Então, meus vídeos não tem abertura. Tem lá o logo do The Hunted. Não tem mais nenhum outro som. É só informação. O foco é na informação. E sempre foi assim. É a mesma coisa no blog. É a mesma coisa no Instagram. Eu sempre trabalhei desse jeito. Simples e com informação direta. Mas, que a informação tem que compensar todo o resto. E as pessoas têm que vir pros meus canais de comunicação. Justamente pela informação. E tem dado certo. O The Hunted está aí há 15 anos. sendo o blog mais importante, o canal mais importante sobre notícias desse mundo, desse hobby, no mundo inteiro. Então, eu acho que alguma coisa eu estou fazendo certo. O JB Coleções, ele fazia tempo que ele não perguntava por aqui. E hoje, ele decidiu fazer um monte de perguntas. Então, vamos lá ver se eu consigo responder todas. Depois do boom de 2019, no nosso hobby, vemos hoje muita gente saindo ou parando de colecionar. Na sua opinião, está aí o colecionismo de Hot Wheels se elitizando? Não, não acho. Acho que esse hobby, ele é bem, assim, democrático, né? Qualquer um pode colecionar quantas miniaturas quiserem. E podem ser as mais baratas. Podem ser as mais caras. De diversos tamanhos. De diversas marcas e tudo mais. Então, é claro, né? Tem gente que tem mais grana que vai ter uma coleção maior. Que vai ter outras marcas e tudo mais. Mas quem não tem muito dinheiro, também consegue comprar Hot Wheels, Maisto, Candide, o que quiser. E é uma coleção de qualquer forma. Então, não acredito muito que seja elitizada. Não é o que eu vejo por aí. E também, assim, eu vejo, sim, muita gente saindo desse hobby. Se desmotivando a comprar, né? Continuar a colecionar justamente porque é aquilo que a gente vem falando faz tempo, né? Quer dizer, você vai na loja, você não encontra nada. Porque antes passaram uma, duas ou três pessoas e levaram todas as coisas boas pra poder revender. Eu falei que isso ia trazer alguns transtornos pro hobby. Isso trouxe alguns transtornos pro hobby. E muita gente tá ficando muito chateada com esse tipo de coisa. Infelizmente. Estará esse mundo de miniaturas virando nicho de tiozinhos? Caramba! Me senti velho agora. Olha, não. Então, assim, é claro que muita gente, né? Pela própria cultura automobilística, quem gosta de carros, quem se atém mais a isso, são as pessoas mais velhas, né? Assim, de 30 e poucos anos em diante. Os jovens, de uma forma geral, no mundo inteiro, não estão mais se interessando por carros como ultimamente. Mas eu vejo ainda muitas crianças, muitos jovens, curtindo isso. Sempre que eu vou em eventos por aí, eu vejo bastante gente mais nova, né? Curtindo esse tipo de coisa. Então, não acho que seja uma coisa de tiozinho. Acho que é uma coisa que tem aí seus nichos, como qualquer outro hobby. E os videogames estão mudando a cultura das novas gerações e, assim, atrapalhando a passagem dessa cultura da equestre de pai pra filho? Também não sei se eu concordo muito, né? Assim, não bem o videogame, né? As crianças hoje têm várias coisas, né? Tem tablets, tem celulares, tem videogames, tem outras atrações por aí. Eu vejo mesmo pelo meu filho que, assim, ele gosta dos carrinhos, né? Claro, ele tem a coleção dele, mas ele tem outras coisas. Ele tem os Legos, ele tem celular... Celular não, né? Ele tem o tablet dele, esse tipo de coisa. Que ele fica um pouco em cada uma dessas coisas. Então, diferente da gente, eu pelo menos, que a minha única diversão, uma das poucas diversões que eu tinha quando era criança, era justamente os carrinhos e é por isso que eu fiquei com eles. Agora, eu acho difícil a Janshi colocar só um culpado nessa história toda. Acho que tem vários motivos por aí. E ele tem outras. Aqui ele continua. Qual a sua expectativa para o ano de 2024 no mundo do colecionismo? Olha, eu sempre sou um otimista, né? Então, eu espero que a economia melhore, que as pessoas tenham mais chance de poder comprar mais miniaturas. Eu também espero que apareçam cada vez mais oportunidades para a gente enriquecer a nossa cultura, o nosso hobby, né? Então, a gente vê a EBR Classics com um monte de projetos para 2024, 2025. A gente vê cada vez mais eventos acontecendo aqui no Brasil. A gente vê novas marcas de miniaturas no mundo inteiro. Quem sabe cheguem outras marcas por aqui. Quem sabe a Matel se interesse mais pelo nosso país. Vamos ver, né? Eu sempre sou muito otimista com relação a isso. Como vai a relação com os eventos aqui no Brasil? Eu tenho visto pouco alternantes em eventos nacionais. Olha, eu... Não é bem assim. O ano passado eu fui em dois eventos fora de São Paulo, né? Eu estive em Belo Horizonte, eu estive em Brasília. Eu fui em alguns eventos aqui em São Paulo, né? Fui mais do que eu costumo ir, porque eu não ia em eventos, né? Então, eu estive em alguns eventos. Tem aqui pelo canal vários eventos que eu filmei, inclusive. E agora, para esse ano, tem vários eventos fora do país, né? Eu estou indo, inclusive, viajar agora. Não para um evento, mas atendendo um convite aí que eu recebi. Mas tem eventos que vão acontecer aqui no Brasil, que eu já estou sendo convidado. A gente já está negociando, vendo como a gente vai fazer. E também aqui por São Paulo mesmo, que é onde eu moro, que tem sempre um ou outro evento, né? Eu vou fazer um esforço aí para participar, inclusive, do evento que vai ter do Melancia Atômica no próximo dia 10 de março. Se você estiver por aí, vai lá que vale a pena. Seria muitas vezes a questão de orgulho ou até arrogância que nos divide como colecionadores e nicho? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Eu peço que você refaça ela e coloque aqui da próxima vez para eu poder te dar uma resposta melhor. Também tem o User aqui, que eu não sei porque o YouTube faz isso. Mas ele está perguntando se estaria essa parceria da Hot Wheels com a SpaceX, expandindo o poder de atração da marca, pois também atrai um público que gosta de astronomia e foguetologia. não sabia que existia esse nome. Mas, não, assim, a Hot Wheels e, na verdade, quem tem essa parceria com a SpaceX é mais a Matchbox, que fez as navezinhas lá. E isso vem da parceria com a Tesla, com a Elon Musk, que é dono da SpaceX. Então, acabou tendo essa oportunidade para fazer essas réplicas de foguetes e naves espaciais. Então, é claro, a Mattel, no passado, a Hot Wheels já fez algumas coisas nesse assunto também, mas eles estão sempre indo pelo caminho que vai atrair a atenção de vários nichos, de várias pessoas de diversas idades. Então, assim, o que está agora deixando o pessoal bem curioso é essa exploração de Marte, exploração da Lua, os foguetes voltando a fazer sucesso. Então, eles querem puxar isso para trazer, junto da Hot Wheels, como outros temas também que eles trazem, para poder acabar atraindo a atenção de mais público. No final do dia, o que eles querem é vender mais miniaturas. Falando ainda em Tesla, o Tesla da E-Cast, ele está perguntando o que aconteceu com a Cybertruck Premium, que ia sair no Mix 6 de 2023 da série Carculture, e não saiu. Será que ainda tem chance de ele sair em algum lote desse ano? Pois é, bem estranho, né? Não é incomum que a Hot Wheels faça isso, que eles programem um mix com algumas miniaturas e depois eles mudem. Eles fizeram isso como na série Boulevard, que era para ter saído no primeiro lote de 2024, uma macerati e não saiu. Ela simplesmente desapareceu. E a Cybertruck foi a mesma coisa, né? Ele estava listado lá entre os próximos lotes, que iam sair em 2023, mas ele sumiu. Eu recebi uma atualização desses lotes aí agora da série Carculture. Ela não aparece mais. Então, a gente não sabe. De repente, foi algum pedido da Tesla, né? Eles estão com alguns problemas lá de poder entregar o Cybertruck para quem comprou, né? Então, talvez eles queiram deixar esse assunto meio morto aí, e não queiram mais miniaturas intrigando aí o pessoal nas lojas, né? Então, não sei se é isso, mas pode ser. Mas faço votos aí que em breve apareça novamente, né? Seria bem legal se aparecesse. O Gabriel Edu, ele está perguntando por que a Hot Wheels não faz muitos carros de Fórmula 1, que é mais ou menos a pergunta do Leonardo Moraes, que ele vê que a Matel 1 tem um zelo maior com seus modelos de corrida. Seus modelos de corrida são poucos ou não existem, são fictícios. Pois é, é sempre um desafio muito grande para qualquer fabricante fazer miniaturas de carros de Fórmula 1, né? Porque o que acontece? Carros de Fórmula 1, eles mudam todos os anos, né? Todo ano tem um detalhe diferente, uma asa diferente, uma variação ali de motor, alguma coisa assim, de entrada de ar. Então, eles sempre mudam. E isso é um problema para quem faz miniaturas, porque, afinal de contas, eles têm que fazer um molde para cada carro desses, e aí eles têm que gastar esse molde para justificar o investimento que eles tiveram, porque o molde é muito caro de ser feito. Então, eles têm que fazer muita coisa, só que, assim, são duas decorações por ano de carros, né? Então, eles não conseguem fazer muita variedade de carros de Fórmula 1. E também tem todo o licenciamento dos patrocinadores desses carros, né? Que você tem que ir atrás de cada um deles para colocar a marca deles lá no carro. Alguns deles são bebidas energéticas, e a Hot Wheels, a Mattel, não faz, não coloca nada de bebidas energéticas nos seus carros, e também bebidas alcoólicas, cigarros, né? E pensar também. Então, é sempre um problema. No passado, a Hot Wheels fez algumas miniaturas de Fórmula 1, mas, na sua maioria, era uma miniatura fictícia, né? Com as decorações ali de Fórmula 1. Mas parou, né? Isso era mais quando tinha licença da Ferrari, agora não faz mais. Até porque o público americano não é, assim, tão maluco por Fórmula 1, né? Então, eles não viam muita vantagem de gastar muito dinheiro, muita energia com isso. E aí, para um público que talvez não vai gostar tanto, afinal de contas, o maior mercado deles é o americano, então, se o mercado americano não vai curtir muito essa ideia, eles não têm muito por que ficar fazendo isso. O Ricardo, ele está perguntando, ele gostaria de saber quais são os melhores castings, na minha opinião, para se colecionar americanos e japoneses. Olha, vai da opinião de cada um, né? Assim, eu não posso te dizer quais são os melhores para colecionar, porque a coleção tem que ter a sua cara, né? Tem que ser como os carros que você gosta, né? Mas, assim, os mais procurados, né? Os que são mais, assim, populares entre os colecionadores, entre os americanos, são, sem dúvida, os carros, os Muscle Cars, né? Que são, tanto os mais antigos, quanto os mais novos. E aí, você coloca Mustangs, Camargos, Challengers, Chargers, ou mesmo Corvette, Cobra, esse tipo de coisa, que são carros que a maioria do pessoal que gosta de carros americanos gosta. Tem também as picapes, tem um monte de outras marcas interessantes, mas essas daí são as, geralmente, mais procuradas de marcas americanas. Agora, os japoneses, tem, né, um boom aí de carros japoneses, né? De miniaturas de carros japoneses, muitas delas muito interessantes, mas as mais populares aí são, com certeza, os Skylines, também os carros esportivos, né? Os Nissans, né? Assim, os 180SX, Nissan Silvia, que também fazem bastante sucesso. Então, fica aí a sua escolha. Na minha opinião, que você olhe para cada um deles e veja se eles combinam com você e com a sua coleção, e você coloque eles na sua coleção, para você ser bem feliz. O Patrick Mello, ele é membro aqui do canal, ele sempre participando também, ele está perguntando quando vai sair o vídeo com a listagem das minis para 2024, e as novidades que chegarão. Pois é, eles lançaram nessa semana, a Mattel, né, ela disponibilizou para download o pôster de 2024, né? O primeiro pôster de 2024, não com muitas novidades, né? De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conseguir baixar. Amanhã, no Terranci News, eu vou falar mais sobre essa novidade. E, geralmente, quando eles lançam, assim, quando eles soltam o primeiro pôster, é porque está perto deles lançarem, eles disponibilizarem a lista de todos os Hot Wheels daquele ano. Então, vamos esperar aí para as próximas semanas, né? Ele está meio atrasado, quase março já. Vamos esperar que, nas próximas semanas, eles mostrem a listagem de tudo que é novidade e toda a listagem do que vai aparecer na linha básica de 2024. O Rafael1988, ele está perguntando sobre as Drag Bus 1 para 18. Olha, a gente não tem muitas informações sobre elas, eu procurei até uma listagem sobre desses modelos, mas não achei muita coisa. Mas foi, sim, uma miniatura, né, que eles lançaram no começo dos anos 2000, ficou, assim, ativo o molde, ficou ativo até, sei lá, 2010, alguma coisa desse tipo. E era, realmente, uma réplica da Drag Bus, só que na escala 1 para 18, né? Super popular a Drag Bus. Na época, né, era super popular. Hoje, ninguém mais liga tanto para ela. E ela saiu aí umas 10 variações de cores, saiu como miniatura oficial, né? Como miniatura oficial de eventos lá nos Estados Unidos. Era vendido no RLC, também era vendido em algumas lojas por aí na época, mas parou no tempo. Era bem legal, ela abria, né, toda aquela parte dela, mostrava o motor, era mais detalhado, era bem interessante, mas não fabricam mais. O Flávio Souza, ele está perguntando aqui sobre o filme A Aparição, né, que no inglês se chamava The Raid, lançado em 1986. Temos o carro Dodge MS4 Turbo Interceptor. Existe a miniatura desse carro na escala 1 para 64, fabricada pela Hot Wheels? Não, não tem. Eu já tinha respondido essa pergunta um tempo atrás. E na escala 1 para 64, você encontra algumas customizações, algumas impressões em 3D, mas, assim, de produção, você não encontra. Você vai encontrar em outras escalas, mas também muito pouco. Ninguém, acho que, se interessou muito por esse carro. O Leonardo Miguel Jacobsen, ele está perguntando se os cadetes da BR Classics sairão em outras cores. Não, não, eles só vão sair nessas duas cores dessa caixa que eu mostrei aqui recentemente, né, que está em pré-venda lá no site da BR Classics. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Corra, porque são só 999 caixas. É muito legal. Só vai sair desse jeito, não vai sair em cartelas, não vai acontecer mais nada. Então, é a sua oportunidade para comprar esses cadetes da BR Classics e depois, não mais. O Cristiano Machado, ele está perguntando se, com o aumento da concorrência, se a Hot Wheels tem alguma estratégia ou algo parecido para não ficar para trás ou perder uma parte de seus clientes no mundo. Você sabe que esses dias eu estava conversando com alguém na Mattel? Pois é, eu converso com o pessoal da Mattel, né? Tem gente que falou que não, que a Mattel vai me prender, esse tipo de coisa, cada coisa que a gente ouve. Mas eu estava conversando com uma pessoa de lá e estava explicando justamente meu ponto de vista, né? Que está aumentando a concorrência, que tem outras marcas, tem milhares de marcas fazendo coisas muito legais e a Hot Wheels está ficando para trás de um monte de coisa e era o momento da Hot Wheels se preocupar e tudo mais. E aí a resposta foi simples e dura, do tipo, Olha, no ano passado, 2023, a gente nunca vendeu tanto Hot Wheels como nesse ano, né? Como em 2023. Então, por que a gente vai se preocupar? Então, assim, é uma resposta arrogante, é uma resposta bastante dura aí, né? Mas eles vão em cima dos números, como eu sempre falo. No final do dia, é o dinheiro que manda, no final do dia eles querem ver números e é isso que eles estão vendo, né? Então, de repente, se um dia cair esse número de vendas, talvez eles se preocupem. O Leandro Soares, ele está perguntando o que significa o 1186 MJ-1NL que tem nas miniaturas básicas e nas 1 para 18 da Hot Wheels. Pois é, isso daí é um endereço que fica na Holanda, né? E é a sede da Mattel Europa. E por algum problema, por algum problema não, por alguma exigência legal, né? Que eles têm em alguma parte do mundo, né? Vão lembrar que a Hot Wheels é um produto mundial. Eles têm que, eles são obrigados a colocar esse endereço, né? Da sede da Mattel Europa debaixo dos carros. Não sei bem porquê, mas é uma exigência que tem e eles fazem isso. O Adriano Marcilli, ele está aqui comentando, na verdade, né? Que ele não pode acreditar que uma empresa como a Mattel é refém de uma Americanas e outras empresas no Brasil. O problema aqui é o preço. Nos Estados Unidos custa menos de um dólar. Pois é, lá nos Estados Unidos não custa mais um dólar. Custa um dólar e vinte, um dólar e alguma coisa. Aumentou, né? Teve um tempo atrás, eles ficaram muito tempo vendendo Hot Wheels abaixo de um dólar, mas... E depois um dólar e pouquinho, e agora teve esse aumento também. Agora, sim, eles são reféns, porque, afinal de contas, as Americanas e Baby Kids e ReHap eram os maiores compradores deles aqui no Brasil. Então, se esses caras param de comprar ou atrasam o pagamento ou até deixam um rombo enorme, isso influencia sim a Mattel. Por que não? Isso é uma coisa que acontece com qualquer empresa. Se, sei lá, Unilever tem os maiores compradores deles aqui no Brasil, como, sei lá, os atacadistas ou o Carrefour ou alguma coisa desse tipo, e essas empresas falem ou então deixam de pagar, eles vão sentir a pancada e vai ser um problema sério para eles. Então, a Mattel, aqui no Brasil, está com problemas sérios com essas empresas e está tentando reaver o dinheiro deles e está tentando encontrar outros meios de chegar até o público deles. O Darknessside, ele está perguntando se vale a pena importar miniaturas como o Mini GT, Hot Wheels Premium, PGM, pelo eBay, e se o site Mattel Creations vende para o Brasil e se ele vale a pena importar. Olha, assim, pelo eBay, o eBay é mais americano, você vai ter um problema que vai taxar quando chegar aqui no Brasil e também tem o vendedor de lá tem que colocar também uma descrição bem legal de tudo que ele está vendendo, com os preços corretos para chegar aqui no Brasil e pagar, você pagar todas as taxas que não são baratas, mas aquela sacadinha que tinha antes, que assim, você falava com o vendedor de lá que, ah, não, coloca o valor abaixo de 50 dólares e declara como presente, isso já não cola mais, o pessoal da Receita está mais esperto com isso, se eles verem que alguma coisa nesse tipo eles podem rejeitar e pode ser devolvido. Tem algumas pessoas que estão usando redirecionadores que você manda para o endereço lá nos Estados Unidos e depois eles mandam para o Brasil, parece que está dando certo, eu vi esses dias que algumas pessoas também estão tendo problemas de devolução com essas mercadorias, inclusive, quando compram pelo Mattel Creations, então outras pessoas estão recebendo normalmente, então meio que é uma loteria, a gente nunca sabe, mas assim, prepare-se para pagar bastante imposto. O Xandão, ele está dizendo que ele escutou um galo cantarem no minuto 3h38 do vídeo passado, né, Douglas, o senhor cria galos também? Não, cara, eu já tenho problemas demais na minha vida, é que assim, eu moro num apartamento, esse apartamento fica do lado do terreno, aqui em São Paulo mesmo, olha só, esse terreno tem um monte de galo, galinha, peru, tem pavão também, então de vez em quando o pavão cisma de ficar gritando no meio dos vídeos e eu tenho que editar e tudo mais, mas de vez em quando o galo canta e eu tenho que manter a gravação assim mesmo, acontece. O André Tavares do Vale, ele gostaria que eu explicasse a respeito da péssima surpresa quando aparecem aquelas bolhas na pintura das miniaturas em metal, independente da escala. Pois é, cara, isso é um problema, assim, muita gente tem reclamado, né, de diversos fabricantes, né, não dá pra dizer de um só, né, que de vez em quando aparecem essas bolhas aí na pintura e estragam a miniatura, né, geralmente, assim, são imperceptíveis, mas muitas vezes estragam a miniatura e isso é uma grande decepção. De qualquer forma, assim, a gente tem que entender que esses fabricantes todos usam tintas, né, que às vezes por condições da pintura mesmo, na época que foi pintado, ou então onde essas miniaturas ficam armazenadas, as condições do tempo, ou até mesmo porque não testaram o suficiente e elas acabam criando bolhas e isso tem sido um problema e não tem muito o que fazer, infelizmente. O Elon, ele é membro aqui do canal, né, ele sempre por aqui, ele tá dizendo que o que afasta o que afasta ele da linha Fresh Metal da Maisto é a falta de interior. Existe algum fabricante de interior para customizar as miniaturas da Fresh Metal? Não, não tem, assim, não faria sentido realmente pegar uma miniatura que é tão barata, né, e alguém produzir algo para uma miniatura tão barata. Eu sugiro que se você quiser muito um interior para essas miniaturas, que você converse com alguém que saiba imprimir em 3D alguma coisa, né, alguma peça de plástico e aí também vai ter que dar um jeito na peça de vidro, né, que é um plástico para deixar transparente para você poder colocar lá dentro. Eu acho que é muito trabalho, afinal de contas, imagina, né, você tem que fazer todo um projeto para caber ao interior dentro do carro, tudo certinho e tudo mais, vai dar um baita trabalho. Então, ou você mantém eles assim ou então você parte para outras marcas porque a solução é meio difícil. E essas foram as perguntas dessa semana, não deu para responder a todo mundo porque era muita coisa, muita coisa mesmo, mas nas próximas semanas, como eu falei, eu vou ter que fazer, pegar as perguntas da próxima semana e estender para as outras semanas porque eu vou estar viajando, então não vou conseguir fazer esses programas, então eu vou dividir as perguntas para que elas entrem nos próximos vídeos. Então, essas perguntas que eu deixei de lado hoje, elas vão ser respondidas na semana que vem. Não fique chateado, elas serão respondidas. Combinado assim, então deixe suas perguntas por aqui que eu vou respondendo nas próximas semanas, não vou deixar ninguém sem respostas. A gente se vê por lá então, valeu!